Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, sou eu Kai, e hoje é mais um EF, Star Wars de novo, dessa vez episódio 19, essa frase eu não tinha, eu não anotei, eu não sei porque, eu não sei se pulei o episódio, eu não pulei, mas eu senti a tradução na hora, mas eu não tinha. A frase é difícil, cara, porque ela é muito fácil e ela é muito direta, ela é dois pés no peito. A frase é tipo assim, vou mostrar pra vocês aqui na grava-natal. Qualquer coisa que puder dar errado, irá. Irá no futuro, né? Qualquer coisa que puder dar errado, vai. A tradução é mais legal, irá, porque irá é futuro e aí tá explicando que talvez aconteça, né? Essa é a frase, cara. Como é que eu converso esse negócio? Assim, eu olhei, cara, como é que eu vou falar dessa porra? Porque, meu, é, bom, que frase pesada e que frase difícil, porque ela não dá alternativa pra interpretação. Você só tem uma afirmação fatalista, uma afirmação dois pés no peito e ponto final, assim, como é que eu vou ler o negócio? Vamos encher a linguiça? Vamos encher um pouco de linguiça. Vou tentar fazer um vídeo curto, vai. É, só pra elaborar um pouco, vai. Porque tem metáforas cotidianas que talvez ilustrem isso, né? Qualquer coisa que pode dar errado, puder dar errado, ou pode dar errado, ou poderá dar errado, irá. Não tem o tempo verbal aqui no passado, presente e futuro. Se for de errado, vai dar errado. Ponto final. Essa é a lógica. O que você pode pensar pra ilustrar isso aqui? Digamos que você tá com pouca gasolina no carro e tá querendo ir até um local distante. Vai dar errado. Você não vai conseguir chegar lá porque vai acabar a gasolina. Digamos que você tem menos dinheiro do que precisa no mês e não consegue pagar as contas. Se você não conseguir mais dinheiro e você não tem mais tempo, porque a conta já tá no limite de vencimento, você vai ficar sem pagar a conta. Ponto final. Digamos que você é uma pessoa indecisa, ansiosa, com baixa autoestima, e não consegue um relacionamento afetivo. Se você pensa que não vai conseguir dar em cima da pessoa e não vai conseguir uma namorada, porque você não consegue nem conversar com as pessoas do sexo oposto, do gênero oposto, você não vai ter namorado ou namorado. Ponto final. Acabou aí. Então é bem fatalista. É tipo assim, já puxou o gatilho, a bala já tá em direção ao alvo e vai atingir o alvo. E o errado é o quê? É a situação. Qualquer coisa que estiver à beira do abismo e o abismo tá trincado, não tem como voltar pra trás, vai cair. E coisa que foi jogada pro alto, a gravidade vai trazer pra baixo. É uma lei da física. Essa que é uma lei da tragédia. É uma lei da fatalidade. E é isso. Essa é a frase. Não tem muito o que falar. O que vai dar errado? Não sei. Qualquer coisa. Qualquer coisa que tiver a chance. Como é que uma coisa chega no beira do abismo e chega num momento onde não tem mais salvação, não tem mais escapatória? Não tem mais salvação e nem escapatória. Qualquer coisa que tiver no limite, que não tiver nenhum tipo de estratégia que traga de volta. Mas é um limite muito, assim, forte mesmo. Um limite intransponível. É determinado. Chegou num ponto de... cruzou a linha. Tipo assim... Ah, já destruímos 70% da Amazônia. Ela vira um deserto. Ponto final. É irreversível. Entendeu? Ah, já... Não sei. Tô comendo todo dia durante anos. Você vai morrer taca do coração ou diabetes ou alguma doença de pressão alta. Irreversível. Porque você se alimentou mal durante 20, 30 anos. Tá gordo, colesterol errado, diabetes, sei lá o quê. Desregulou o corpo. Qualquer coisa que pode dar errado, irá. Porque já cruzou a linha. Então você tem que estabelecer uma linha. Cruzou essa linha, vai dar errado. Essa linha é a ponta onde o abismo não tem volta. Onde você vai cair. Já era. E é isso. Ah, professor, eu não estudei pra prova. Vai ir mal. Ah, professor... Não tem essa de chutar, não. Vai ir mal. Ah, professor, eu não... Sei lá, professor, não. Ah, eu não fiz alguma coisa porque eu tava com medo. Não vai acontecer. Entendeu? Ah, eu tava com medo de... De... De gastar dinheiro. Você não vai ter o objeto que você precisa. Não vai transformar a sua vida. Não necessariamente vai dar errado. Não vai acontecer. Se você não botar energia ali, não acontece. Só isso. Só isso. É bem direto mesmo. É difícil de ler. É difícil de ler essa frase. É a mais difícil que eu peguei. Porque não tem nem como extrapolar. Ela é bem seca. Muito seca. Qualquer coisa que pode dar errado, irá. E só isso. Bom, é uma das frases menos filosóficas que eu já li no Star Wars. Nem sei porque ela existe. No Star Wars dá uns debates legais, às vezes. Dá uma elaboração. Que só tá dizendo que o erro é a tragédia. É o fato da derrota. É o fato onde aquilo que faz mal pra você, que te macula, te... Te envenena, te prejudica, vai acontecer. Tá acontecendo já. Se ele já cruzou a linha, ele vai acontecer e tá acontecendo. É inevitável. E qualquer que seja esse efeito negativo, esse efeito destrutivo, de azar, de... Vai acontecer. Então é isso. Para por aqui. Cinco minutinhos de frase. Não precisa contar mais. Acho que já tá bom. Esse foi o AF de Star Wars mais curto ever. Acho que é um dos mais curtos. Obrigado por me ouvirem. Até o AF de episódio 20. Que também não é tão... A frase também não é boa também, mas... Vamos tentar com ela também. Porque sim, né? Tô fazendo uma por uma. Então vai todas mesmo. Que as frases não sejam boas. Ou eu acho boas. Talvez sejam. Que eu não tenha conseguido interpretar direito. Então é isso aí. Falou, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.